É bom a gente ter gravado. Vou comigo entrar. Pronto. Eu vou também compartilhar aqui com vocês a minha tela. Tem uma apresentação que a gente fez mostrando toda a programação dessa formação. E vou falar também um pouco de como a coisa foi surgindo. Porque assim, a gente iniciou com um treinamento de negócios. O nosso primeiro treinamento era uma mentoria para negócios. À medida que a coisa foi andando, a gente foi percebendo que as pessoas não queriam ser apenas mentores de negócios. Na verdade, existia um mercado muito maior para mentoria em outras áreas. As pessoas vinham, pesquisavam, enxergavam na gente. Então, a gente foi modelando todas as nossas soluções baseadas nas dores que vocês sentiam. Então, primeiro, uma forma de atender como mentoria. A gente trouxe o modelo de Harvard. Foi o mesmo modelo que eu implantei quando eu fundei a Global. Toda a parte de estratégia, de negócios, de planejamento dos próximos anos vieram com essa mentoria que eu recebi em Harvard. Mais à frente, a gente percebeu que as pessoas também queriam um modelo para venda. E daí veio a mentoria High Ticket. E mais um pouco à frente, já com as imersões, já rodando o formato que a gente foi lapidando com a imersão nos últimos cinco anos, a gente chegou na tripla certificação. que é esse modelo que alguns de vocês já fizeram. Ana já fez, Liana já fez, quem mais? Lorena já fez a tripla também, Maria fez a tripla também. Enfim, a gente tem um modelo aí que foi realmente sendo lapidado durante esse tempo. O que eu vou apresentar aqui para vocês, gente, é uma extensão desse modelo. O que a gente imaginou? A gente imaginou que existem pessoas como vocês que querem ir mais a fundo no tema mentoria. Não querem ficar somente com o modelo de implantação, mas querem ter um modelo de venda, querem ter um modelo de atendimento de diferentes pontos de mentoria. Então, a gente, nesse programa, traz uma educação que é continuada. E ela pode ser trabalhada durante o período de até um ano ou mais, como vocês vão ver aqui. Então, a apresentação vai basicamente mostrar tudo o que a gente colocou dentro desse programa. E à medida que eu for apresentando, vocês ficam à vontade, tá? Pode colocar aqui no chat, pode perguntar à vontade, tirando as dúvidas aí a respeito dessa programação que está aqui. Bom, o primeiro ponto, gente, é assim, eu vou falar de tudo que o programa contemple, né? E também a minha mentoria que está dentro do programa, os bônus que a gente vai ter de acesso, né? Os conteúdos que já estão gravados e os conteúdos que vão ser ao vivo. No final, também vou falar do investimento e de qual vai ser a primeira ação que a gente vai fazer, por onde a gente vai começar. Um detalhe importante, tá, gente, que eu já adianto, a gente vai ter cashback para esse programa. O que eu quero dizer com isso? Todo investimento que você fez lá na Global, não importa quando, pode ter sido cinco anos atrás. Cláudio, eu fiz um programa com vocês cinco anos atrás. Quero cashback. A gente vai dar cashback para vocês. A ideia é que vocês fiquem com a gente mais tempo e tenham acesso realmente aos programas premium. O que eu estou falando dos programas premium? Aqueles programas onde você vai começar a acessar as coisas mais amplas que a gente já criou. Só para dar um exemplo para vocês, na imersão que a gente vai fazer agora em Paris, a gente está remodelando toda a nossa imersão. Por quê? A gente vai se adequar ao cenário que a gente vai ter disponível, né? O que Paris oferece para um mentor? O que a gente pode levar para os nossos mentores e realmente apresentar uma Paris diferente, uma Paris que ele pode se posicionar como autoridade do setor, que ele pode mostrar para os clientes dele o que ele vem fazendo e realmente trazer ali o melhor. Eu digo, gente, eu já participei de algumas imersões mundo afora, né? E o maior aprendizado não estava dentro de sala, estava fora. É incrível isso, né? Mas quando eu fui para o MIT, você olha assim, poxa, MIT, né? Alto nível e tudo. E realmente foi, foi uma... Foi MIT, né? Então, eles têm um nome, as Elades, vão trabalhar por algo realmente diferenciado. Só que o grande aprendizado estava nas ruas de Cambridge, estava nas ruas de Boston quando a gente saía para realmente interagir com aquele ecossistema. e é isso que a gente quer trazer para as nossas imersões. Uma coisa que eu ficava muito frustrado, confesso a vocês, é que a gente ficava dentro das imersões da Global muito tempo dentro de sala, né? E isso a gente está revendo totalmente para Paris. Então, a gente vai começar o dia dentro de um cenário próximo, por exemplo, do Museu do Louvre e, na sequência, a gente vai entrar no Louvre. Vai ter uma visita guiada, uma orientação com algumas coisas que vão focar no cenário da mentoria e também como você vai trazer isso, expor isso para o teu cliente. Perceba que você está viajando, você está tendo acesso a um conhecimento novo. O teu cliente está assistindo hoje isso, né? Muitas vezes assistindo até de camarote. Ele está na cama dele, ele está no sofá, ele está numa rede e ele está vendo você. Que tipo de linguagem você vai usar para que ele perceba a autoridade que você já tem, né? Essa projeção de autoridade é algo muito importante e a gente está trazendo isso forte agora nas nossas imersões a partir de Paris. Então, gente, o Programa de Educação Continuada, ele tem a minha mentoria, ele tem acompanhamento por WhatsApp, ele tem os cursos online intensivos e a gente está falando, se você tem acesso ao nosso Academy, a gente está falando de todos os cursos que a gente oferece. A única coisa que não está dentro, gente, realmente, são as mentorias de outras turmas. Porque, imagina, não faz sentido, né, você acessar a mentoria que teve casos específicos de alguém, né, e ter acesso, por exemplo, a um modelo de negócio que não é o seu. Isso aí não faz sentido. Mas todo o treinamento que está colocado hoje dentro do nosso Academy, você vai ter acesso. Então, realmente, é uma quantidade de informação gigante para quem quer ir mais a fundo na mentoria. Eu vou trazer também, gente, todos os roteiros e estratégias validadas. O que eu quero dizer com isso? Durante a criação da Global, já tem aí pelo menos cinco anos, né, nas costas. Eu acho que no informal, quando eu fiz o MIT e lancei a Global, ainda sem o CNPJ criado, né, ele estava em processo de criação, já se vão aí quase sete anos. E, nesse processo, eu já usei muitas coisas que as pessoas falam que funciona na internet, né, já vendi por WhatsApp, funciona, já vendi por e-mail, funciona, mas isso é muito raso. O que que realmente funciona e como pode ser feito? Né, então, isso aí realmente é o pulo do gato. Como foi que a Global aplicou a venda por e-mail? Como foi que a Global aplicou a venda por WhatsApp? Isso realmente traz uma base, um caldo muito grande para o mentor que vai se lançar profissionalmente no mercado. Essa é uma diferença, gente, que poucos treinamentos tem, tá? Eu estou falando isso por quê? Porque eu acompanho o mercado também. Eu vejo quem está lançando, o que que está falando, o que que está fazendo. E, quando eu percebo, eu olho para os programas e vejo a entrega. Normalmente, essas entregas são de cinco dias, de duas semanas. No máximo, chega a três meses, tá? A gente vai fazer uma entrega aqui de doze meses. É realmente uma entrega que não veio por acaso, né? Foi criada com muita história, tem muito sangue, tem muito suor nosso aí para lapidar tudo que vai ser entregue para vocês. Quando eu falo de estratégia validada, eu não falo simplesmente dizer, olha, eu vendi por e-mail e faturei X. Eu falo da estratégia que eu usei, o roteiro que eu usei e como você pode implementar. Quem está participando da mentoria sabe, né? Temos algumas pessoas aí participando da mentoria High Ticket e sabe como funciona. A gente foi tão a fundo, gente, que a gente trouxe, inclusive, a agência global. O que eu quero dizer com isso? São pessoas que trabalham comigo que podem trabalhar com você. Por quê? Porque a gente ouvia muito do nosso mentor dizendo assim, Cláudio, legal, gostei das estratégias, mas eu não vou conseguir implementar. E eu ficava, putz, como assim? Eu passei o meu melhor, o meu melhor conteúdo para o cliente, ele não vai conseguir implementar, não, vamos acabar com isso. Então, eu vou colocar à disposição de vocês, inclusive a nossa equipe. Você é livre para decidir. Cláudio, quero fazer com vocês, você pode fazer. Cláudio, quero contratar minha própria equipe, você é livre para fazer. Cláudio, eu quero fazer o mesmo, você pode fazer também. Isso porque, gente, a gente realmente entrega tudo. Eu entrego tanta coisa que você pode até depois ser meu concorrente. Muitos já fizeram isso, tá, gente? Pode fazer, não tem problema, eu não tenho medo de concorrência, tá? Aliás, acho até que concorrência é bom para me manter vivo, manter ativo, me manter buscando fazer coisas diferentes, coisas novas, tá? Então, esse, gente, é o primeiro panorama que a gente passou de A a Z dentro da mentoria, aquilo que você vai ter. Agora, vamos olhar em mais detalhes, tá? Essa questão da mentoria. Cláudio, realmente, o que que está incluso aí? Primeiro assim, ó, é uma mentoria de três meses, tá? Não é uma mentoria que você vai fazer simplesmente, são quatro sessões, são cinco sessões, não, são três meses. Nesses três meses, a gente faz nove sessões. Três meses, faz o intervalo. Mais três meses, outro intervalo. e três meses para fechar. Nesse processo, a gente cria toda a tua estratégia para vendas globais, tá? O que que eu quero dizer com isso? Você quer vender hoje teus cursos, você quer vender mentoria, você quer expor, né, o teu processo, o teu produto na internet, tudo isso, a gente entrega dentro desse formato. Claro, vai ter material gravado e vai ter material ao vivo, tá? Claro que eu, imagina, a gente vai falar de uma estratégia de vendas em detalhes, eu não vou entrar na mentoria em algo que eu posso já ter gravado uma qualidade muito elevada, né? Então, a mentoria é exatamente aqui como eu estou falando com vocês. Eu vou identificar o momento que vocês estão, qual é a meta que vocês querem atingir, né? E que estratégia a gente pode trabalhar para chegar lá. Eu vou apresentar para vocês, gente, uma estratégia que nesse último ano ela veio sendo lapidada para chegar em sete dígitos, tá? E é uma estratégia onde você cria um passo a passo onde você vem preparando o teu cliente para comprar. Só para vocês terem uma ideia, uma média de uma pessoa que implementa essa estratégia e a gente já tem algumas dezenas de pessoas é chegar no ano no faturamento de 250 mil. Cláudio, eu já tenho 250 mil, isso é pouco para mim. Você pode chegar em 500, pode chegar em um milhão. Temos mentores que já passaram dessa marca de sete dígitos também, tá? Então, tudo aquilo, gente, que você tem dificuldade para elevar o nível da tua mentoria, o que você entrega, como você apresenta para o cliente e a gente trabalha dentro dessa mentoria. posicionamento, pesquisa de público, pesquisa de mercado, criação do funil de vendas, como trazer o planejamento para a prática, porque não é só planejar, né, gente? Se fosse só planejar, todo mundo fazia, tem a prática. Como interagir, como qualificar e fechar novos clientes? A gente criou um modelo muito interessante e simples. Por quê? Quando eu fui criar esse modelo de vendas, o que eu fiz? Eu fui pesquisar mercado. Então, eu olhei os players que estavam fazendo high ticket na Europa, os players que estavam fazendo no Brasil, nos Estados Unidos, alguns eu, inclusive, banquei, porque eu queria ver como é que esse formato ia funcionar, né, ver por dentro o modelo deles e com base nisso eu criei o modelo da Global. O modelo da Global, gente, é tão simples que você pode implementar, inclusive, com ferramenta grátis. Não, Cláudio, eu não quero a ferramenta grátis, eu já tenho uma ferramenta de e-mail marketing, quero sofisticar, você pode também, tá? Hoje a gente entrega a nossa ferramenta, inclusive com desconto, a gente coloca você em contato direto com o nosso gerente. Hoje a gente está usando o Active Campaign, só que através desse gerente que atende a gente, você vai ter desconto. Então, dependendo do plano que você escolher, você pode economizar 300, mil reais ou até mais. E a gente vai te mostrar exatamente como funciona. Cláudio, eu não quero ter dor de cabeça, não quero pensar muito rebuscado, eu quero uma coisa simples. É fácil. Você pode contratar a gente, a minha equipe vai lá e implementa para você ponta a ponta, para você não ter dúvida. Você já vai pegar a coisa pronta. E exatamente como eu faço. hoje em dia, gente, eu não vou implementar um funil, por exemplo, de vendas. O que é o funil de vendas? Você mostra algo para o teu cliente, ele olha, se interessa e vai atrás de você para fechar. Existe uma automação por aí para isso funcionar muito bem. Claro que eu não vou criar mais isso. Eu já criei isso lá atrás. Eu já fiz isso sozinho. Hoje em dia, eu tenho quem faz. Então, o que está à disposição aqui de você é essa própria equipe para fazer por você. Basta você realmente querer isso. Existe um processo de cadência na venda que com o tempo a gente foi lapidando. Isso é muito importante para você aumentar a tua taxa, por exemplo, de fechamento. Ok? Então, dentro desse processo eu vou te entregar exatamente tudo. Como você vai atrair novos leads, como é que você vai qualificar. se você não quiser investir em ferramenta, quiser fazer com ferramenta grátis, você pode fazer até para ter um gás inicial. Imagina, você começa, está com pouco recurso, quer fazer um investimento maior depois, mas aí você quer ter um retorno. Então, você lança um negócio com ferramentas grátis, faz a coisa rodar. Quando a coisa começa a funcionar, você começa a botar dinheiro no bolso, você vai para o próximo nível. Então, essa é a proposta do que está colocado aqui. A gente tem também, gente, todo o formato de estratégia de vendas. A esteira de produtos também. Muita gente olha para a gente e diz assim, Cláudio, legal, você já tem cinco anos, você tem hoje muitos produtos, eu não tenho nada. Por onde eu começo? Então, a gente começa do básico. Desde aquela pesquisa do cliente, onde você vai descobrir as dores dele. Quem fez a tripla e com a gente já sabe um pouco melhor isso, né? Descobre as dores dele, descobre o que ele quer e faz a ponte entre dor e os ganhos, né? Entre o que ele quer atingir. Essa ponte é o teu produto. A gente te ensina a criar esse produto em detalhes, tá? E vai te preparar para a escala. O que é essa escala, Cláudio? Olha, hoje, você está aí, de repente, com três clientes de mentoria, vamos colocar para dez, você já está começando a escalar o negócio, né? Você já está começando a crescer o negócio. Agora, o barato disso é quando você tiver em vez de dez, cinquenta, em vez de cinquenta, cem clientes, né? E é esse formato que a gente está colocando nas tuas mãos aqui, tá? Mesmo que você queira, olha, Cláudio, eu já tenho uma equipe, eu já tenho pessoas trabalhando comigo, cuidando da minha rede social, eu quero manter essas pessoas. hoje, ótimo, você vai poder fazer isso, né? E a gente vai te preparar para isso para você contratar melhor, inclusive, né? A diferença, gente, é que agora, depois de um programa como esse, ninguém vai mais poder te enrolar com marketing digital dizendo que está fazendo uma coisa e não está. Por quê? Porque você vai saber exatamente o que você quer contratar. muita gente que passou com a gente nesse programa fala o seguinte, Cláudio, eu trabalhava com muitas pessoas do marketing digital, né? E eu não sabia claramente o que eu queria. Para mim, o que eu buscava eram novas curtidas no Instagram, né? Eram novos comentários, eram um perfil engajado. Isso é legal, gente, ajuda a vender, faz parte do processo. só que existe toda uma preparação para essa venda realmente funcionar para você, né? Então, é isso que a gente está colocando dentro desse programa e ele é o ponto de partida, tá? A gente considera que você, preparado para escalar o teu negócio, você tem condição de acessar qualquer programa da Global e crescer com a gente em muito, né? Porque, imagina, você pegar todos esses detalhes aí de posicionamento, de pesquisa de público, pesquisa de mercado, estruturar teu funil de venda, né? Fazer o planejamento prático de como a coisa vai acontecer e, no final, ter uma equipe para fazer a coisa funcionar, né? Então, a gente já viu muitas pessoas passarem pelo programa, olhar e dizer, cara, agora eu não sei, eu tento contratar, não consigo, né? A pessoa que cuida do meu marketing digital não dá conta de fazer isso, eu queria fazer, mas não vou conseguir. Agora, esse problema acabou, né? Por quê? Porque tem a equipe que me atende e que vai poder atender você agora para fazer exatamente o que eu faço. Como eu disse lá atrás, algumas pessoas não estavam, você vai até poder concorrer com a Global. Eu já disse isso e repito, tá, gente? Eu não tenho medo de concorrência. Para mim, inclusive, é importante, porque aí eu não durmo, né? Eu fico mais estigado a melhorar, fazer coisas novas, diferentes. Isso é bom, quem ganha é o cliente, quem ganha é o mercado, né? Agora, a gente traz conteúdo gravado e traz conteúdo ao vivo, tá? Quais são os conteúdos? Como você vai trabalhar para desbloquear o seu crescimento? A gente faz, gente, uma reunião individual antes desse programa começar. É uma reunião um a um, onde eu vou falar diretamente com você e eu vou separar o profissional do pessoal. Essa reunião individual é para entender a tua cabeça, o teu mindset, como é que você funciona e te fazer perguntas que você talvez não gostaria de responder numa sala cheia, né? Talvez essas perguntas te levem até algumas lembranças da tua família, da relação com teu pai, com a tua mãe, que você não se sentiria a vontade de falar num grupo grande como esse aqui que a gente está tendo. Mas imagina que você pudesse falar isso diretamente comigo. Por que que esse passo é importante? Porque eu vou olhar e vou ter uma clareza muito grande de onde eu posso te ajudar. Em que momento de repente você passa e trava no processo e eu vou poder te ajudar. Recentemente aconteceu com uma das mentores que estava dentro do programa, né? E ela travou no sentido de querer sempre mais. E nessa busca de querer sempre mais, ela nunca estava pronta. e eu chamei ela para conversar e disse assim, olha, vamos... Puxei, né? Claro, eu tinha um histórico do que eu tinha conversado com ela. Vamos lembrar desse momento aqui da tua história? E aí eu fiz ela perceber que ela precisava parar de contratar novos treinamentos, novos cursos, novas mentorias e implementar. Agora, eu só consigo fazer isso se eu conhecer a tua história. porque se eu falar sem conhecer, você pode olhar para mim e vai dizer assim, Cláudio, legal, mas de onde tu tiraste isso, né? De onde você sabe que eu tenho essa questão aí? Então, por isso, a gente faz uma reunião individual antes. Eu entendo toda a tua cabeça, teu mindset, como é que você está funcionando e o que eu posso fazer para te ajudar a crescer, né? A alavancar toda a tua estratégia. A gente vai falar do posicionamento premium, né? O posicionamento para vender no high ticket ele exige um trabalho aí interessante. Esse, gente, é um... Eu diria até um desafio, sabe? Para alguns. Por quê? Fazer as pessoas pensar grandes. A maioria das pessoas pensa fácil para uma coisa simples, para uma coisa direta. Quando eu trago a perspectiva de um negócio grandioso, a pessoa olha e diz Caramba, meu, será que eu dou conta disso? Talvez esse seja o maior desafio de muitos de vocês que estão aqui, tá? Não vou dizer de todos, mas certamente é um desafio. Hoje, por exemplo, eu olho para a global, eu não tinha a menor noção, gente, sendo bem honesto com vocês, eu não tinha a menor noção que a global podia se tornar o tamanho que ela teve agora, né? O crescimento que a gente teve nesses cinco anos, a gente jamais imaginava isso. Claro, eu queria fazer alguma coisa grandiosa, mas se eu olhar para o tamanho que a coisa se tornou, talvez lá atrás eu tivesse até medo, né? De olhar para isso e dizer, caramba, será que eu vou dar conta de fazer isso? Então, mentoria é quando a gente justamente trabalha essa experiência. Vocês vão trabalhar com alguém que teve essa experiência, né? De olhar e até se espantar com aquilo que foi criado. A gente vai falar também, gente, dessa otimização de investimento. Lembrando, tá? Muita gente ainda tem a cabeça fechada, de que o investimento hoje deve ser feito no Instagram para ganhar curtida, para ganhar comentário, né? Existe uma, um viés muito forte para isso. O nosso trabalho é em venda, tá? Lembrando, eu entendo que isso é importante, mas existe algo mais importante que a tua sobrevivência, né? Para você ficar criando conteúdo, engajando o teu público, você tem que ter entrada de recurso. Se isso não existir, uma hora você abandona isso, como muitos, né? Que a gente vê por aí, tá? Então, existe um trabalho maior e o meu foco vai exatamente nele, na estratégia para você alavancar o que você está fazendo hoje, tá? A gente vai falar também da criação de um produto prêmio. Lembrando, gente, tudo tem a ver com posicionamento, cliente, mercado, essa pesquisa que a gente vai fazer. Às vezes, você tem até o ímpeto de fazer um produto prêmio, mas o teu posicionamento não te prepara para isso, quer dizer, não adianta nada, né? Você fica com aquela história, poxa, eu quero vender, mas o meu posicionamento não permite. Então, você chega num patamar que você não consegue passar, né? Eu já contei essa história em outras lives, mas, por exemplo, quando a gente começou a Global, o meu treinamento mais caro era o negócio de sucesso, o detalhe é que eu não tinha um negócio de sucesso, né? Quer dizer, era um... Eu considero até, gente, um negócio meio fake, né? Porque, como é que eu tinha pretensão de falar de negócio de sucesso se eu não tinha um negócio de sucesso, né? E a gente vê isso muitas vezes hoje, né? Quando eu olho mentores vendendo algo que eles não são, que eles não têm, eu lembro também de mim lá atrás, né? Mas, naquele momento, o negócio de sucesso foi um treinamento para ser vendido por mil, foi criado para ser vendido por mil reais e eu vendi ele a 300. E era assim, ó, gente, era com muito esforço, certo? Com o tempo, eu comecei a fazer treinamentos de mil, de dois mil, de três mil, de cinco mil. A nossa imersão hoje presencial está a oito mil. A primeira imersão que eu fiz em Cambridge foi cinco mil. para mim era assim um valor absurdo aquilo, né? Era muito alto o valor. Então, perceba que esse posicionamento foi sendo criado com o tempo. Hoje em dia, para a global, não é difícil você vender um treinamento, uma mentoria a 10, a 20 mil. Por quê? Porque existe um posicionamento preparado para isso. E acontece uma coisa interessante nesse processo, gente. Você vai dando valor cada vez mais a você mesmo, sabe? lá no início da global eu investi 10 mil dólares. 10 mil dólares hoje são o quê? 55 mil reais. Dá mais ou menos uns 9 mil euros, 9.500 euros. É grana para caramba. Então, eu preciso valorizar o que eu estou fazendo. Certo? E essa escalada é natural de qualquer profissional. Agora, tenha uma estratégia, tenha um passo a passo que é importante você entender para não fazer só a oferta e não ter ninguém procurando. Ok? Então, é muito importante que você pense nisso aí para a coisa andar. Ok? A gente vai falar também de validação de produto. Ok? A gente entende que é muito importante que você faça as primeiras vendas daquele produto para depois ir para a escala. Certo? E tem várias estratégias que eu vou comentar com vocês. Eu vou dividir muito mapas mentais, estratégias gráficas para você entender o que está acontecendo em cada momento e poder avaliar se aquilo está bom, se está ruim, onde você pode melhorar. Isso aí são coisas de bastidores e realmente você precisa entender para que o teu negócio cresça de forma saudável. Qual o caminho que você deve seguir para ter resultado rápido? Então, existe um caminho que, pasme, gente, a gente fez no final do ano passado um censo da mentoria. Eu acho que alguns de vocês até participaram, a maioria não faz. Estratégia é simples, gente, para vender. Então, tem a base, eu sei que tem várias pessoas aí que eu conheço o trabalho, que já passaram pela mentoria, que já fazem isso, mas tem muita coisa básica, gente, que tem pessoas que não fazem. Então, a gente pretende trazer também o básico para você entender. poxa, isso aqui eu tenho que fazer, né? É condição assim, sine qua non para que eu comece a ter resultados. Então, essa base aí para você já em 15 dias começar a ter retorno é muito importante que aconteça. Ok? Quais são os bônus, gente? Aí que começa o programa a ficar muito interessante, né? Esse programa de educação continuada, eu já falei para vocês, ele vai trazer os nossos melhores e maiores programas. Todos aqueles programas premium estão incluídos aqui. A gente vai trazer, por exemplo, a tripla certificação internacional e mentor, que antes era o conteúdo colocado dentro da nossa imersão, né? Obviamente que esse conteúdo foi melhorando com o tempo. A tripla certificação, por exemplo, que eu fiz em Cambridge, na verdade, era uma dupla certificação na época, né? Ela não tinha, por exemplo, a parte de neurociência. Hoje a gente traz a neurociência dentro da tripla certificação. a área de negócio, ela foi melhorada e ampliada para o caso do mentor. Lá atrás, a gente falava muito da mentoria para negócios, né? Quer dizer, você pegar, aprender e aplicar no negócio. Hoje a gente aplica primeiro em você para depois você ir para o negócio, né? Então, essa tripla certificação, ela foi melhorada com o tempo. Como é que a gente vai fazer desse formato? A tripla certificação, geralmente, a gente faz no modelo online em nenhum final de semana. Aqui, gente, dentro do programa de educação continuada, a gente quer fazer semanal, tá? É um formato que a gente está avaliando aí como vai funcionar, mas eu acredito pelo resultado que a gente já teve no online que vai funcionar talvez até melhor. Por quê? Porque você vai ter tempo para implementar e depois de implementar tirar suas dúvidas para executar cada vez melhor. Então, a gente entende que a tripla, nesse sentido, vai ser mais ampla e mais proveitosa para você que estiver fazendo. A imersão presencial em Paris vão ser três dias, tá, gente? Como eu falei para vocês, talvez algumas pessoas não tinham chegado lá atrás. A imersão Paris a gente vai fazer em três dias e a gente vai fazer em junho de forma que a gente aproveite o melhor de Paris por que que a gente está fazendo dessa forma, gente? Lá atrás eu me ressentia muito de a maior parte de uma imersão a gente ficar dentro de sala, né? Então, poxa, uma imersão, como é que eu vou ficar o maior tempo fora de sala? Dessa vez, a gente está fazendo diferente para aproveitar o melhor que Paris pode oferecer. Então, a gente começa o dia dentro de uma sala de aula, né? Que pode ser num café, pode ser num restaurante, mas algo que tenha proveito para o mentor na sequência a gente vai para dentro de uma estrutura que vai trazer essa imersão. Por exemplo, o Museu do Louvre, né? É um grande museu conhecido mundialmente. Por exemplo, a Torre Eiffel. Agora, como é que aí tem uma estratégia, gente, uma jogada muito importante que tem a ver com tudo que a gente falou da venda e do posicionamento? O teu cliente precisa te perceber de uma forma diferenciada. e é isso que a gente vai entregar dentro da imersão, né? Toda estratégia ela precisa de um passo a passo prático para implementar. Agora, pode ter gente que diga assim, Cláudio, legal, entendi a proposta, mas eu não posso ir a Paris em junho. Porém, de motivos financeiros, tempo, eu já tenho agenda para isso, esse programa, todo ele, gente, vai poder ser concluído em dois anos, tá? A nossa pretensão é que você conclui em um ano, mas se você quiser estender para completar em dois anos, você vai poder. Isso quer dizer que, se você não puder a Paris, você pode ir na próxima programação. Provavelmente, em 2024, a gente vai fazer Cambridge, gente, porque Cambridge já tem muita cobrança, principalmente dos mentores associados, querendo fazer, né, as visitas que a gente fez lá no início, na nossa primeira imersão, a Cambridge, a Harvard, eu adoro esse ambiente, tá, gente, para mim vai ser um prazer gigante estar com vocês, inclusive eu estou discutindo aqui em família, para a gente passar um período lá, né, pretendo passar pelo menos um mês lá com a família, estudando, né, me preparando, fazendo os cursos, quem sabe em Harvard, quem sabe no MIT também, mas, principalmente, ter essa experiência da imersão. E a ideia qual é? Ano que vem fazer Cambridge, tá? Então, se tudo der certo, 2024, vocês já sabem, né, deve ser Cambridge, você vai poder escolher, Cláudio, quero ir Paris, quero ir Cambridge, e eu vou colocar também na possibilidade de vocês fazerem os dois, tá, gente? Me lembrem disso que eu vou falar, como isso pode acontecer. Vocês vão ter acesso também, gente, ao Mastermind Global. O Mastermind Global é um lançamento do final do ano passado, tá? era uma das únicas peças que a gente faltava nesse nosso quebra-cabeça, nessa nova, nos serviços que a gente poderia oferecer. E eu quero dizer para vocês que o Mastermind tem funcionado muito bem, né, os mentores que estão participando têm comentado bastante, principalmente por conta da troca, né, de tudo que é colocado e dos feedbacks que eles estão recebendo sobre o próprio trabalho deles. Então, o Mastermind também está incluso nessa proposta. A gente quis fazer realmente um programa completo, né, para você estar assessorado durante todo o processo. A gente tem um conteúdo de apoio a vendas que é via mentoria High Ticket, foi o programa que eu detalhei com vocês no início, tá? É um programa que vem crescendo muito, principalmente porque eu estou atento a todas as novidades de venda, tá? Principalmente olhando mentoria, Então, tudo que tem a ver com mentoria, eu recebo diariamente um resumo do Google mostrando quem está fazendo, o que está fazendo, né, os programas que eu percebo que eu ainda não conheço, eu vou lá, me inscrevo para entender como é. Aqueles que eu acho interessante, eu vou lá, faço o programa também tudo para trazer para vocês o melhor, tá? Eu me orgulho disso e quero continuar fazendo isso porque essa é a razão de existir da Global, né? Então, não valeria a pena que a gente oferecer uma coisa que não fosse diferente disso. A gente também, gente, colocou dentro do programa a seleção do Train of Trainers, tá? Por que que a gente está fazendo isso, gente? Muita gente me pede um formato de aprendizado para aplicar aquilo que você aprende via global, tá? Imagina que você queira fazer um workshop dentro de uma empresa, você queira fazer um workshop em um formato fechado na tua cidade, etc. Dentro do Train of Trainers eu ensino exatamente como você pode trabalhar a tripla certificação ponta a ponta, tá? Se você vai ser mentor associado ou não, é uma outra história. Por que que eu gosto de frisar isso bem, gente? Fazer o programa é garantia de que você vai virar mentor associado? Não. Por um simples motivo, gente, a gente tem que se dar bem, ok? Eu me orgulho muito da atmosfera que a gente criou junto aos mentores associados. A Tânia está aqui, Kenia está aqui, Marcela, Liana, né? Acho que a Eli já entrou também. Então, assim, são todas mentores associadas. A gente teve agora em junho do ano passado em Lisboa. O clima que se recebe que esse grupo se trata, que esse grupo convive é diferenciado, certo? Então, eu não posso trazer alguém que vai mexer nesse clima de uma forma negativa. O que eu estou querendo trazer realmente são os melhores, são pessoas boas que a gente vê que gostam da metodologia, tem intenção de fazer a coisa crescer, de nos ajudar com isso, mas também que seja uma pessoa que vai entrar no time somando e não diminuindo, ok? Mas, você vai aprender da mesma forma, você vai ter acesso a todo o treinamento para ver como a coisa funciona e se você quiser criar o teu treinamento, você pode também. Então, isso é o Trainer of Trainers, tá? É um treinamento para você que quer se tornar multiplicador da metodologia. Se você vai fazer isso via Global, aí é uma outra questão. Um ponto importante, gente, todos os nossos treinadores associados, eles estão no site da Global. se você entrar lá agora, globalmentoring.com, você vai ver lá o perfil da Tânia, da Kenia, da Marcela, da Liana, porque a gente entende que é importante que quem é associado, as pessoas saibam. Por quê? Imagina que a Marcela receba um contrato, né? Um contato de uma empresa em Brasília e a Marcela diga, olha, eu sou mentora associada global, né? Eu vou indicar para você a solução do... Fazer uma tripla certificação interna aqui com vocês. Primeira coisa que a empresa vai fazer é checar o nosso site, né? Será que a Marcela realmente é associada? Deixa eu ver aqui o perfil dela. Ele vai lá entrar e vai ver, poxa, realmente, a Marcela é sério o que ela falou, né? Ela é uma mentora associada e ela vai poder ajudar a gente nisso. Tem empresas que, inclusive, escrevem para a gente, né? Que foram abordadas por fulano de tal, querem saber um pouco mais da relação nossa com esse profissional. Então, aqui, é uma forma também de retribuir nós, onde a gente mostra que você é associado, coloca, né? O teu perfil dentro do nosso site e isso também é uma forma, né? De elevar a tua autoridade aí dentro do que a gente entende como algo importante. Bom, gente, se a gente for somar todo esse material aqui, só esse material que a gente está falando aqui, a gente está falando de aproximadamente 20 mil reais, né? Se a gente for colocar ainda imersão, se a gente for colocar ainda mentoria high ticket, a minha mentoria, esse valor vai subir muito. Mas, aqui, ele está disponível para vocês por 20 mil reais. O que está incluso aqui nesse programa? A gente tem a minha mentoria, a gente tem os roteiros de estratégias validados, a gente tem o acompanhamento por WhatsApp, a certificação mentoria high ticket e todos os outros itens que a gente falou aqui. O que mais que está incluso aqui, gente? Todo o investimento que vocês já fizeram com a Global volta para vocês com o cashback agora. O que eu quero dizer? Olha, o programa é 20 mil, mas eu já investi, Cláudio, lá atrás, eu fiz uma imersão com vocês, na época eu investi 5 mil. Automaticamente esse programa já custa 15 mil para vocês. Olha, Cláudio, lá atrás eu fiz a imersão e fiz a tripla certificação na época e saiu 10 mil reais. Esse programa para vocês já vai sair a 10 mil reais. Simples assim, bem direto. Se você tiver interesse, a gente conversa, eu puxo o teu histórico, no Hotmart a gente consegue fazer isso, a gente utilizou duas plataformas até hoje, Eduz e Hotmart. Então, a gente busca aí o teu investimento e faz o cashback sem nenhum tipo de problema. Agora, o detalhe importante, gente, eu falei que ia ter uma condição especial que realmente tem. Primeiro, esse programa você vai poder acessar por até dois anos. Imagina que você entre no Academy lá, todos os programas que estão listados hoje, você vai ter acesso. o que não está incluso, o analista comportamental que é um programa em parceria com o Marçal, Marçal Siqueira, nosso mentor desde 2018, então, o programa em parceria eu não posso colocar para vocês uma coisa que não é só minha, ok? E os programas de mentorias que são de outros grupos. Obviamente, você não vai acessar informação de outros grupos, tá? Agora, todos aqueles programas que estão lá estão disponíveis para você. Não é só o programa gravado, tá, gente? A gente vai falar muita coisa ao vivo. Então, tripla certificação vai ser programa ao vivo, a imersão nem se fala, né? É um programa presencial, o Mastermind também é ao vivo, você tem a plataforma exclusiva do Mastermind para você acessar inclusive as gravações de tudo que a gente está fazendo, vai ficar lá, né? O conteúdo de apoio a vendas, todo o conteúdo de apoio a vendas que a gente tem durante esses cinco anos aí levantado, está à disposição também. O Train of Trainers, que é o material de treinamento presencial, também está à disposição de vocês, totalmente gravado, né? E nós temos o programa de acompanhamento, a minha mentoria, os roteiros e estratégias todos validados que a gente veio trabalhando durante esse tempo, o acompanhamento para o WhatsApp, como é que funciona esse acompanhamento, Cláudio? A qualquer momento, gente, você pode mencionar, eu não vou te atender no momento que eu estiver, por exemplo, dentro de uma live como essa aqui, óbvio, né? Que eu estiver numa mentoria individual, numa mentoria em grupo, eu estiver com grupo de mastermind, isso aí não dá, mas, tendo disponibilidade, eu pego, vejo a tua mensagem e respondo, é assim que funciona, tá? Certificação, mentoria High Ticket da mesma forma, ao vivo, a gente faz hoje a mentoria High Ticket às quinta-feiras, tem um grupo rodando, toda quinta-feira a gente reúne, né? Nesse formato que eu já expliquei para vocês. a tripla certificação vai ser na quarta-feira, né? Então, você pode fazer os dois ao mesmo tempo, se você quiser, ou fazer só um. Cláudio, eu quero começar pelo Mentoria High Ticket que eu quero aprender a vender, tá? Quero aprender a vender a minha mentoria, você pode começar. Cláudio, eu quero aprender um método de entrega da mentoria, eu quero começar pela tripla, você pode também. Cláudio, eu quero já ir para a imersão, quero entender como funciona a imersão, você pode também. Lembrando que cada caso é um caso, tá? Por isso, eu faço questão de fazer uma reunião individual, entender o teu momento e em cima disso indicar para que você também não fique ali com muita informação à disposição sem saber para onde ir, o que muitas vezes ocorre, tá? É, ponto importante, gente, se você quiser se tornar o mentor associado, é nesse momento que a gente vai começar a se entender, tá? eu não libero o mentor associado, a associação para qualquer pessoa, quem já passou pelo processo sabe que eu faço uma entrevista antes, eu entendo a pessoa, vejo se ela pode somar, uma vez que isso é entendido, a pessoa pode dar o próximo passo, então imagina, essa pessoa que quer se tornar o mentor associado vem a Paris, ela vai ter acesso não só à imersão, mas também aos bastidores dessa imersão, todo término de imersão a gente faz todo dia, no final do dia a gente faz uma troca de feedback entre os mentores, tá? Então a pessoa que vier vai participar desse momento. Quando a gente for fazer um programa com uma tripla certificação, que são vários mentores participando, também tem momento de feedback, essa pessoa participa também desse momento de feedback, né? Que é o momento onde essa pessoa pode ir para o próximo nível, pode evoluir, pode crescer, até chegar o momento, gente, que essa pessoa vai apresentar um conteúdo, tá? E a gente, ó, não é raro, tá? Essas pessoas que participam e apresentam o seu conteúdo se emocionarem, né? Chegarem realmente às lágrimas, por quê? Porque essa pessoa está fazendo, ela passa pela cabeça dela toda a trajetória de vida dela, né? Até chegar e, poxa, agora eu sou um mentor internacional, eu estou apresentando um módulo de um treinamento internacional em Portugal, em Londres, em Cambridge, né? Isso é emocionante, eu já vi gente de cabelo branco passar por esse momento emocionado, né? Quem é que está aí não me deixa mentir, Iriana, Tânia, Marcela, viram isso presencialmente aqui em Lisboa, se não, uma delas passou por isso, né? Ou todas elas, não sei, mas é emocionante. Eu me emocionei, gente, quando eu fui a Cambridge, primeira imersão nossa, lá no campo do M&T, Harvard, nossa, eu estava totalmente emocionado, tudo arrepiado, né? Era um negócio diferente. Então, é isso que a gente está buscando entregar para você, tá? Um programa completo, um programa que você vai ter dois anos para finalizar, né? Vai rodar aí no teu tempo e se você tiver, imagina, você faça todo o programa em um ano, né? Estiver preparado, você passou no Crivo, passou no processo que eu digo do grupo, né? Avaliar você, entender que você realmente vai somar com os mentores associados de estar com a gente no próximo ano fazendo a apresentação do teu trabalho, tá? Então, isso aí é uma coisa que, para alguns, vai ser uma possibilidade, tá? Espero que, para todos que entrarem, né? No programa, sinceramente, é isso que a gente espera. Mas nem todo mundo, essa é a verdade, está preparado, tá? Eu queria que todos tivessem, mas a verdade é que não está. E poucos têm a humildade de reconhecer, tá, gente? E eu diria mais para vocês, aqueles que têm humildade são aqueles que ficam, tá? Por quê? Porque percebem que não sabem tudo e querem aprender, simples assim. E isso não é questão de idade, de experiência, de nada disso, né? É a pessoa olhar e dizer, reconhecer. Olha, eu vi aí que tem algumas coisas que eu quero aprender, né? De repente, a pessoa imagina também fazendo a mentoria dela em outros locais, né? Imagina, você entra com a gente durante esse ano, ano que vem você está em Cambridge, apresentando um módulo lá do trabalho, né? Então, a pessoa vai focar em você, vai ver, vai reconhecer o teu trabalho, o teu público vai saber disso e, de repente, você faz uma turma da tua mentoria fora também, uma turma do treinamento fora também. Então, assim, existem várias possibilidades. O que está disponível para você é essa oportunidade. Cláudio, qual é o resultado esperado durante um ano? Já falei para vocês, tá? Mas, vou repetir, porque tinha algumas pessoas que entraram depois. Normalmente, um mentor que passa por esse programa é esperado que, em um ano, ele tenha um faturamento médio aí de pelo menos 250 mil com a mentoria, com todos os treinamentos que vão estar à disposição dele. Inclusive, porque, ele sendo mentor associado, ele pode vender as próprias soluções da Global, né? Então, a Tânia já faz isso, a Kenia faz isso, a Marcela, a Liana, agregar o trabalho que elas fazem de mentoria com uma solução da Global, né? Então, você pode fazer ali uma oferta para uma empresa, né? Para uma mentoria individual que ultrapasse a percepção que a pessoa tem de valor e, com isso, essa pessoa começa, inclusive, a pagar mais por isso, tá? E, afinal, você vai ser preparado para isso, tá? Você vai ser preparado para vender e eu, gente, assim, olha, já falei isso, comigo não tem história de esconder uma coisa ou outra, eu entrego tudo, gente, tudo, não tem história de, ah, isso aqui eu não vou falar porque fulano pode ser meu concorrente. inclusive vocês podem ser meu concorrente também, tá, gente? Eu não tenho medo disso não, tá? Espero que isso não aconteça, tá, gente? Porque existem várias formas da gente trabalhar no mercado e uma das coisas que me aproxima cada vez mais de alguns profissionais é a ética desses profissionais, né? O Vitor estava aqui, por exemplo, o Vitor trabalha, tem programas de mentoria também e não compete com a Global, né? A gente se ajuda, já me questionam, Cláudio, ó, vamos colocar uma mentoria high ticket, eu vou oferecer para alguns consultores, né? A gente quer trazer o programa de consultoria dele para dentro da Global, o Marçal acabou virando nosso sócio aqui na análise comportamental, o que a gente quer é isso, gente, eu acho que tem espaço para todo mundo, se a gente der a mão, né, a gente pode crescer muito mais do que a gente imagina. Essa é a oferta que está na mão de vocês aqui, tá? Se tiverem qualquer dúvida, eu estou à disposição para responder, se também quiserem falar no privado, me chamar no WhatsApp, estou à disposição, tá bem? Vou dar boa noite aqui a Catiane, Marcela, quem mais está aqui? O Leonard, Leonard, por exemplo, é um dos meus mentores, gente, boa parte do que eu ensino no TOT, eu aprendi com o Leonard, né? Tânia está aqui também, ó, se quiser alguém falar, fica à vontade, tá, gente? pode abrir aí o microfone e perguntar. Alcides, boa noite, Alexandre, boa noite, Ana Azevedo, Cristian, Danilo, Denilson, Denise, Finanças para Casais, eu não sei o nome, tá aqui só, Graciele, José Milton, Catiane, já falei, Kenia também já falei, Leonardo, Liana, Lorena, Luiz, Marcela, Matheus, MSC, eu acho que é Silvana, né? Nilza, pode empreender, eu não sei quem é, Rodolfo também, Rodolfo, um grande mentor, teve no nosso programa da tripla certificação, Sidney, teve na nossa imersão Vale do Silício, Tânia e Vitor são mentores associados, tá aqui a Tânia, o Vitor, de mentor associado, Marcela, Liana, Kenia também, ó, eu queria que algum mentor associado assumisse aqui, falasse alguma coisa, eu queria perguntar se eu menti em alguma coisa aqui do que eu falei, pode falar na frente dele, não tem problema nenhum, não, Cláudio, isso aí que você falou é mentira, eu duvido, Ô, Cláudio, eu acho que você simplificou demais, porque a transformação é muito grandiosa no nosso negócio, no faturamento, quando você segue a cartilha e as dicas e o que a gente aprende em todos esses serviços, o resultado é extraordinário em todos os aspectos da vida, né, eu sou uma prova viva disso, no meu faturamento, só nesse ano até ganhei a premiação aí de mentor do ano e foi, e sim, foi 360 graus no meu negócio e não só no negócio, mas também em outras frentes como palestras e outras coisas mais, porque tudo nós aplicamos na vida e isso faz uma transformação, uma percepção de valor dos nossos clientes que realmente é transformador. Eu acho que você simplificou demais, foi uma experiência ímpar estar em Portugal, só o fato da gente falar que estava indo já fez uma diferença no nosso ticket, na percepção de valor do cliente. E o estar lá e tudo que você prepara, todos os, as vivências e as experiências compartilhadas, realmente é um divisor de água na nossa vida e no nosso negócio. Muito obrigada. Gente, sejam todos bem-vindos. Show de bola, Tânia. Tânia trouxe um aspecto importante que a gente está, a gente na indústria do conhecimento, e não é só mentoria, tem muita coisa aí que você pode monetizar. Tem livro, tem palestra, tem evento, tem treinamento, tem a própria imersão, tem os produtos da Global, que uma vez que você participou do programa fazem parte também do teu portfólio. Então, a opção de crescimento é gigantesca mesmo. Obrigado, Tânia, pela contribuição. Tânia que foi nossa mentora do ano de 2022. Danilo, você levantou a mão? Teu áudio está no mudo, tá? Tem um microfonezinho, tem que clicar nele para ele ativar o áudio. Ainda não, Danilo. Eu estou vendo você falar, mas não estou te ouvindo ainda. Veja aí se você consegue ativar esse microfone que está na base e abaixo do vídeo. Gente, eu estou mostrando aqui para vocês um programa que era um desejo antigo meu, né? Porque a gente começou a lançar os programas de mentoria, começaram a aparecer, pipocar vários outros programas. E agora, não há nada mais profundo do que isso que a gente está trazendo aqui. Realmente, é um programa completo de mentoria. Tira lá, Danilo, vamos lá. Boa noite. Olha, eu sou novo nestas andanças. É a primeira vez também que tenho oportunidade de estar aqui consigo, com alguns seus mentores. Sou novo, para mim, tudo isto é novo. Estou a aprender. Claro que eu terei aqui, gostava imenso poder avançar já neste, mas tenho aqui algumas dificuldades, sobretudo, de ordem financeira, porque envolvi-me em muitas coisas agora, nesta altura. E muitos deles até são cursos online, muitos que me envolvi. Poderei ter aqui alguma dificuldade, sou polícia, poderei não entrar. Mas é o que, na realidade, eu procuro. O que descreveu é o que eu estou mesmo à procura. Por isso, que envolvi-me em várias coisas, mas nenhuma com esta, dentro deste formato. provavelmente, algumas que envolvi, deveria ter uma base deste formato depois para envolver, mas não faltará ocasião para estarmos. Eu não sei de onde é que o Cláudio está. Eu estou em Setúbal, Portugal. Ah, então estamos próximos. Você está onde, Daniel? Eu estou em Lisboa. Ah, ótimo. Eu talvez deslocaria-me aí para falar-vos um bocadinho, para trocar aqui a ideia presencial, gostava imenso. em termos de experiência profissional, eu trabalho no Instituto de Emprego e Formação Profissional já há muitos anos, tenho uma vasta experiência na área de construção de conteúdos, depois tenho outros meus negócios paralelos, não é? Cláudio, se vive cá, sabe que a gente não vive só de um emprego, temos que procurar outras soluções, não é? Pronto, eu tenho minha empresa de consultoria, faço alguma consultoria de negócio, e eu acho que aqui posso ter aqui alguma oportunidade, quer para o network e também quer para moldar até a própria forma de fazer negócio. E gostava depois de falar consigo, já que está em Setúbal, eu rapidamente dava um salto até Setúbal, falávamos um bocadinho. Certamente, vamos marcar sim. O que eu quero falar para vocês, gente, é assim, eu tenho uma carta na manga para casos como o do Danilo, tá? Qual é a carta na manga? A gente tem dois programas que vão acontecer semanalmente, um deles é a tripla certificação, o foco na tripla certificação é do teu atendimento, como é que você vai entregar a tua mentoria, primeiro, você recebe a mentoria para depois aplicar nos outros, ok? E o outro programa é o mentoria high ticket, que o foco maior é venda, tá? Então, basicamente, essa é a grande diferença entre os dois programas. Teve gente aqui que já fez a tripla certificação e tem gente que já fez a mentoria high ticket, tá? Então, a minha sugestão para esses casos é assim, Cláudio, eu não sei se vou fazer, tem uma questão financeira, é você iniciar por um desses programas, ok? Em vez de você fazer um investimento de 20, você vai fazer um investimento de 5 mil, ok? É um investimento menor e você vai entender se aquele universo é para você ou não. Querendo, depois, você faz o upgrade. Não é muito melhor dessa forma? Quer dizer, olha, você conheceu, olhou, viu, olha, é realmente isso que eu estava buscando, quero saber de mais. Aí você vai e aprofunda, você faz o upgrade. Gostando, eu tenho certeza que vocês vão querer estar com a gente na próxima imersão. A gente sabe, gente, que assim, quando você fala em imersão, você não fala só do custo da imersão, você fala de todo o investimento que envolve a imersão. É passagem, é hospedagem, é alimentação. Agora, quando você se mexe, se move para fazer, para participar da imersão, você já está em mudança. Você não percebe isso. Você já começa a mudança. Esse teu movimento, ele é olhado pelos teus clientes. Teus clientes estão percebendo essa mudança em movimento. E aí, quando você fala que você vai a Paris, por exemplo, eles já estão percebendo as mudanças e estão pensando o que essa pessoa vai me oferecer agora na sequência. como é que essa pessoa vai voltar? O que eu posso aplicar? E, gente, é um jogo simples de matemática, que é o seguinte, se você vai a Paris participar de uma imersão, onde você vai investir 15, 20 mil reais, talvez, estamos falando de 4, 3 mil euros, 4 mil euros, você tem que ter a matemática inversa, que é quantas pessoas eu preciso dar mentoria para bancar esse programa. Então, é uma matemática que ficou simples agora, porque se eu tenho 10 pessoas pagando 500 euros, eu estou com 5 mil euros. 10 pessoas pagando 3 mil euros, eu tenho 30 mil reais. Desculpa, 10 pessoas pagando 3 mil reais, eu tenho 30 mil reais. Viabilizou esse e outros programas. Quando essa conta fez sentido na minha mente, gente, eu participo do programa que eu quiser, agora, porque é uma questão só de você colocar a meta, ver como vai atingir a estratégia que você precisa para atingir e correr atrás. Então, um programa como esse, imagino que vai acrescentar na minha vida. Por quanto eu posso vender uma mentoria depois de participar no programa desse? 2 mil, 3 mil, reais, mil euros, 2 mil euros, 3 mil euros, 5 mil euros? Existem as possibilidades. aí você vai precisar entender aquilo que você precisa e fazer o investimento. Agora, gente, a única coisa que a gente não pode fazer por você é fazer esse movimento por você. Quisera eu fazer, né? Seria lindo, mas não tem como fazer. Você vai ter que tomar atitude e fazer. Kenia, está levantando a mão aí? Certamente vai ter alguma contribuição boa. Está mudo ainda, Kenia. Agora foi. Boa noite a todos, prazer imenso estar vendo cada um de vocês pela primeira vez agora em 2023, né? Um ano maravilhoso. Mas, Cláudio, o que você colocou, eu gostaria de trazer aqui um depoimento pessoal. eu fiz transição de carreira há quase quatro anos e uma das minhas grandes dificuldades era cobrar um valor efetivo, né? Diante daquilo que eu entregava para o mercado. E foi a partir da global que eu comecei a entender o meu real valor, trabalhar a percepção do público a meu respeito e hoje poder cobrar aquilo que eu mereço efetivamente. Então, foi algo que, pra mim, foi muito transformador. Como Cláudio bem falou anteriormente, eu comecei pela tripla, né? Através do convite da Marcela, nos conhecemos em uma outra certificação. Vi um trabalho muito estruturado da Marcela e isso me chamou muita atenção. E aí, foi nesse momento que eu decidi iniciar, né? Na tripla certificação, na tripla, já fiquei encantadíssima porque eu consegui de forma muito simples organizar toda a minha metodologia. E, além disso, projetar a minha carreira de forma nunca antes vista. Eu construí muito em pouco tempo depois da tripla certificação. Nós temos aí praticamente um ano e meio da tripla que eu participei que foi em maio de 2021, no meio da pandemia. E as transformações são reais, são tangíveis, pude estar em Portugal, me tornei uma mentora associada, vivi essa experiência, me emocionei muito com a experiência, de fato, a gente estava saindo daquele período pandêmico e estava todo mundo muito sensível, não é, Cláudia? Aí ficou ainda mais emotivo o encontro. Porque você colocou a minha foto chorando, viu? Depois eu vou mudar essa foto. Mas, enfim, a contribuição que eu quero deixar aqui para vocês é uma transformação de dentro para fora. Você passa a perceber o valor efetivo que você tem e a partir dessa percepção o mercado lhe reconhece. Perfeito, Kenia. Eu sempre falo que a Kenia traz uma coisa muito organizada, uma fala muito organizada, sim, e ela traz elementos muito importantes. Eu quero ressaltar, gente, que essa mudança, quando você busca uma sessão profissional, um novo momento na sua carreira, ela precisa realmente partir de você. Esse movimento é que te vai levar adiante. Agora, o que a gente puder ajudar, obviamente que a gente vai fazer. Por quê? Imagina que eu fiz esse trabalho sete anos atrás, quando eu fechei o meu negócio e eu fiquei trabalhando na sacada do meu apartamento e eu não sabia exatamente qual seria o próximo passo. Participo de uma mentoria e de lá dessa mentoria sai a estruturação da Global que foi aí colocar em prática, foi fazer o que você recebe dentro do nosso treinamento. Eu coloco, inclusive, o planejamento que eu fiz. Então, você consegue ver que a partir dali, quando você tem o planejamento estruturado, é questão de execução. Agora, existe uma mola mestra, uma mola que vai acompanhar você em todo momento, que é esse movimento. Tem pessoas que falam assim, ah, Cláudia, a minha vida profissional está estagnada, eu quero ir para o próximo nível, não consigo, aí olha o investimento, ah, não, eu não vou fazer esse investimento, mas compra um carro novo, troca de carro todo ano, quer dizer, prioridade, né? Se a pessoa realmente quiser fazer o movimento, o investimento, ela precisa trabalhar para agir e fazer a coisa acontecer. Marcelinha levantou a mão também, certamente vem contribuição boa. Boa noite, boa noite a todos, feliz ano novo, que bom, que bom poder estar com todo mundo aqui nesse início de ano, fiquei muito feliz de poder ver uma parte da nossa comunidade reunida aqui, estou olhando a carinha da Ana ali, a gente não se viu aí em Portugal, mas está sempre conexão, né? Bom, eu estou aqui para compartilhar um pouquinho também, assim como a Kenya trouxe as contribuições da nossa participação como mentoras associadas na Global Mentoring Group, tem alguns aspectos muito particulares da Global que eu sempre chamo a atenção quando eu vou compartilhar e apresentar os programas da Global para um profissional, para um empreendedor, para alguém que se interesse em seguir desenvolvendo o seu trabalho e fazer uma transição de carreira como boa parte de nós fez. E eu comecei a Global com o curso de entrada, o curso que inicialmente era o mais acessível naquele momento, que foi o mentor extraordinário, e o que me chamou a atenção que com o mentor extraordinário que era um curso de um valor mais baixo e um conteúdo muito robusto, com muita qualidade, eu consegui já alcançar resultados muito rapidamente e já mudar um pouco do meu posicionamento e mudar também a percepção de imagem profissional que as pessoas tinham o meu respeito naquele momento. Isso foi há mais ou menos uns cinco anos atrás. E aí, quando eu comecei a perceber que com um investimento muito pequeno naquele momento eu consegui ter resultados muito grandes, eu tomei a decisão de seguir com os outros cursos e as outras as formações da Global e não saí mais, né, estou aqui até hoje, e tem um aspecto muito interessante que é o que a gente consegue agregar de valor e contribuição a cada nova formação. Então, sempre que o Cláudio ele lança uma nova formação, um novo produto da Global, a gente pode ter certeza que vem coisas muito novas e coisas profundas, perspectivas novas sobre esse mercado do mentoring e que sempre tem a agregar. E um aspecto que é muito particular da Global é o que eu acredito que o Cláudio conseguiu construir, desenvolver por meio da experiência e da visão e da filosofia dele, que é esse senso de comunidade muito grande que nós temos aqui no nosso grupo, que é justamente essa capacidade que a gente tem de se articular internamente, de se ajudar, de contribuir mutuamente e de sairmos daqui com parcerias. Então, a gente sempre entra em um caminho meio solitário, assim, né, de fora para dentro, mas quando a gente entra na Global a gente acaba encontrando parceiros e companheiros nessa caminhada, estreitando laços, iniciando alianças e parcerias que nos trazem realmente muitas contribuições e que elevam ainda mais a nossa autoridade, porque quando a gente se associa com pessoas que estão em outro nível, profissional, no outro nível de entrega de negócio, a gente acaba crescendo junto, né, que é muito dessa filosofia. E Portugal foi uma experiência muito rica, eu acredito que muito, em virtude do que a Kênia comentou, de ter sido após a pandemia, e eu acredito que Paris vai marcar esse novo momento de mundo, essa nova era que a gente está caminhando para construir, pavimentar, a partir desse ano de 2023, eu estou bastante otimista, também já lancei aí uma formação dentro da minha área aqui, né, no meu campo de mentoria que está sendo bem sucedido, e eu estou vendo o movimento dos colegas, então, com certeza, a gente vai ter muito para trocar e muito para crescer junto em junho, já estamos aí com o ticket na mão, né, para nos encontrarmos lá, mas até lá tem muito trabalho para ser feito, e com certeza, depois de Paris, muito mais vai acontecer, e é notável a diferença de quando a gente volta de uma imersão internacional como essa, e essa em especial que vai ser inédita, porque vai oferecer uma experiência cultural, uma experiência de negócio, uma experiência educacional, sob essa atmosfera tão avançada, né, tão com visão de futuro que Paris traz, né, entre essa combinação da cultura, do antigo, do secular, mas também com essa visão de futuro e de inovação, então, é uma alegria muito grande poder fazer parte desse movimento com todos vocês, então, essa é a minha contribuição. Gente, assim, o convite está feito, né, gostaria muito de que vocês participassem, claro, existe um movimento nosso para que a global cresça, a global influencie cada vez mais e a gente realmente traga um grupo cada vez maior e melhor, né, então, as iniciativas que a gente tem criado têm se pautado nisso, uma melhora contínua, a gente sempre escuta feedback, a gente sempre evolui de um treinamento para o outro, e isso é assim desde o treinamento mais básico até o treinamento top, né, então, assim, sempre que possível, sempre que tem oportunidade, a gente está aprendendo e está evoluindo. Esse formato que está à disposição de vocês foi um formato também baseado no que a gente escuta, no que a gente vê as pessoas pedindo, e agora você tem aqui uma oportunidade de dar o próximo passo, né, o que a gente precisava fazer para isso acontecer foi feito, agora é com você, né, você olhar para a tua trajetória, ver a tua visão de futuro, aquilo que você quer atingir, que você quer buscar, e ver se a gente cabe nessa tua visão de mundo, né, saiba que quando você tem a clareza do que você quer atingir, a estratégia, ela vem de apoio, e o que a gente puder fazer para te fornecer essa estratégia, não só essa estratégia, tá, mas te dar a mão para isso acontecer, a gente está à tua disposição, eu falo a gente porque nós temos aqui vários mentores associados que certamente vão estar apoiando a jornada de todos vocês, uma coisa, gente, maravilhosa que acontece dentro da nossa comunidade, é que a gente não combinou nada disso antes aqui, tá, funcionaria bem, eu poderia fazer isso, ligar para a Kenny, dizer, olha Kenny, quando eu terminar lá, você entra, tá, dá um depoimento, me ajuda aí, Marcelo, por favor, dá uma força, Tânia, né, eu poderia fazer isso, não fiz, por quê? Porque eu sabia que quando eu falasse, né, as pessoas que realmente têm resultado, que passaram pelo movimento, né, que estão passando, que estão agregando de alguma forma, elas vão e é irresistível, né, o convite que a gente está fazendo aqui é para você vir fazer parte dessa família, eu sinto, gente, que, assim, é difícil até descrever, tá, para quem está distante, mas imagina que a gente fez a formação em Lisboa e quando terminou, a gente sentou naquele gramado de Almada, algumas pessoas devem conhecer, quando a gente olha Lisboa do outro lado e passou ali, amanhã, almoçamos num restaurante ali, ao lado do ponto final, atira-te ao rio, inclusive eu me atirei no rio, textualmente, isso aconteceu, a gente ficou trocando feedback, vendo as possibilidades de melhoria, de crescimento, numa, no senso, gente, de comunidade, de uma, um espírito tão familiar, tão próximo, que é isso, essa é a minha visão de futuro, sabe, eu tenho certeza que as pessoas que estavam lá, Marcela estava, Kenia estava, Tânia estava, Liana, se sentiram tão bem quanto eu, e esse é o convite para vocês fazerem parte, tá, a gente está aqui com várias pessoas que estão buscando esse caminho, temos vários exemplos que foram mostrados aqui, do que que aconteceu depois da formação, e o que que resta agora é você olhar para isso e dizer, olha, é o meu caminho ou não, se não é, né, deixa eu verificar o caminho, se é, deixa eu ver como é que eu posso dar o primeiro passo, é isso que está à disposição de vocês, gente, eu fico à disposição, tá, se vocês quiserem me chamar no WhatsApp, se vocês também quiserem tirar uma dúvida, com a Marcela, Kenia, Tânia, Liana, à vontade, gente, é, eu tenho certeza que elas vão passar para vocês tudo que realmente é, tá, eu não gosto de ficar enrolando ninguém, tá, contando uma coisa que eu não vou fazer, que eu não vou entregar, eu me sinto mal com isso, e, é, vejo o que alguns profissionais fazem, respeito à decisão de cada um, mas não é a nossa, tá, o que a gente está falando aqui, a gente vai entregar, e vai dar o nosso máximo para você ter a melhor experiência possível, ok, se você sentiu que o chamado é para você, venha, se você sentiu que não é, gente, por favor, né, não venha, não é o seu momento, ninguém aqui quer forçar a barra para você participar de nada, ok, dito isso, meu, muito obrigado por todos vocês estarem aqui hoje, obrigado pelos depoimentos que surgiram aí naturalmente, Marcela, Kenia, Tânia, obrigado Danilo, né, trouxe a dúvida, você que é mais calmo, né, que você é mais reservado, quiser trazer a dúvida no bastidor, também estou à disposição, tá, bem, muito obrigado a todos, uma boa noite, e a gente vai se falando, um abraço, gente, até breve. Tânia, 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto